Outubro conhecido como mês do Halloween, mês do terror, mês este que traz muitas dicas, seja da literatura ou seja dos filmes, com histórias que nos assombram. Eu pensei em trazer pra vocês listas com dicas e indicações nesse dia tão especial, mas eu pensei que isso de certa forma já tem bastante pelo YouTube. Então, dessa forma, eu trouxe hoje uma história. História essa que vai alimentar a sua sede por histórias sombrias, também vai alimentar a sua ideia de assombrações e medos, e talvez ela alimente muito mais, muito mais do que você imagina. Então, antes de contar essa história, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse conteúdo se você gostou e compartilhe com aquele seu amigo que gosta muito de uma história de terror. Infelizmente, ano passado eu tive Covid, fiquei muito tempo afastado do meu trabalho, com muitas sequelas, e essa doença me pegou de fato. Como eu moro sozinho, logo que eu soube o diagnóstico, eu mandei pro WhatsApp o meu atestado e fiquei esse tempo todo de convalescência em casa, trancado no meu próprio quarto. Só que tinha um detalhe que eu me preocupei logo de imediato. Eu tenho gato, e esse gato precisa da alimentação e cuidado. Foi por isso que eu resolvi mandar um WhatsApp pra um grande amigo meu, que inclusive tem a cópia da chave da minha casa, pedindo pra que ele viesse e, pelo menos nesse tempo em que eu estava trancado no meu quarto, desse alimento pro meu gato e, se fosse necessário, comprasse as coisas que ele precisa, que depois eu exarcia o dinheiro que havia sido gasto. Eis que, logo depois que enviou essa mensagem, cheguei em casa, me deitei em minha cama e logo adormeci. A dor de cabeça era tanta que eu não consigo explicar pra vocês como é, de fato, essa dor. Talvez algo parecido com a minha cabeça partindo em duas. Talvez com algo parecido com um grande som emitido próximo aos meus ouvidos. Só sei te dizer que a dor era muito grande. Eis que eu acordo à noite com barulhos na minha cozinha e descubro que meu amigo, enfim, chegou. Grito um pouco alto, avisando que tem comida na geladeira, avisando o que eu sei mais ou menos que há por ali, mas como ele já é de casa, eu sei que ele não vai se sentir perdido. Eu apenas o aviso pra que ele não se aproxime do quarto, pra que ele não seja contaminado, pra que ele fique ali pela cozinha mesmo, se alimente e não se esqueça de alimentar o gato, que é o principal motivo dele estar ali. Só dou esses pequenos avisos prévios, volto a dormir e quando eu acordo, no dia seguinte, percebo que o meu colchão está todo molhado com o meu suor, porque eu havia tido febre muito grande à noite, eu imagino. Tomo os meus remédios habituais, vou tomar um banho em meu quarto, que é uma suíte, então volto, troco o fogo de cama, deito mais uma vez e logo adormeço, acordando só à noite. Quando eu acordo, percebo que ao lado da minha cama há um prato com uma sopa que está fumegando de tão quente. É sinal que meu amigo há pouco tempo estiver ali. Eu tomo aquela sopa, porque eu preciso me alimentar, agradecendo toda essa preciatividade. Não sinto gosto de nada. Parece que o que eu estou comendo é apenas uma água quente. Sinto apenas a temperatura e mal o cheiro eu consigo discernir. Quando eu termino, percebo que pela fresta da porta, o meu amigo me observa. Eu ainda brinco com ele, dizendo que não é necessário, que ele fique tão distante, ele pode até entrar no quarto para me dar um oi, mas ele resmunga alguma coisa e eu entendo que ele prefere a sua segurança, ficando em outros cômodos. Chega no terceiro dia, acordo ainda com uma grande dor de cabeça e percebo que o prato que estava sujo ao lado da minha cama não está mais lá, então é sinal que ele veio recolher. Nesses dias que eu estava doente, a única coisa que eu sabia fazer era acordar e dormir, dormir e acordar. Havia trocado os fogos da minha cama umas quatro vezes, só num período de dez dias que eu imagino que foi o tempo que eu fiquei trancafiado no meu quarto. Em uma dessas noites, eu senti que havia um peso sobre as minhas pernas e já imaginei que fosse o meu gato, mas eu estava com tanta dor de cabeça que eu nem tive forças para que eu tirasse ele dali. Em outra noite, por sua vez, eu senti um peso um pouco maior e eu entendi que meu amigo estava sentado aos pés da minha cama. Quando eu estava de bruxo, pelo tempo em que eu me virava, que era um pouco devagar e trocava poucas palavras com ele, na verdade eu apenas falava, ele não me respondia, quando eu me virei, ele já não estava no quarto e mais uma vez ele estava plantado no seu lugar habitual, me olhando pela fresta da porta. A única coisa que eu conseguia enxergar naquele corredor escuro era os seus olhos, por aquele pequeno filete. Eu falava e ele não me respondia, mas a dor de cabeça era tanta que eu não conseguia me preocupar com isso de fato. Quando chegou no décimo dia, e eu sabia a data pela quantidade de remédios que eu havia tomado, eu resolvi que já não era o meu lugar ali naquele quarto. Quando eu saio, a primeira coisa que eu percebo é que a minha cozinha está extremamente bagunçada. Sobre a minha mesa, vários papéis, livros meus que ele havia tirado e não colocado no lugar, a televisão está ligada, inclusive, e sobre a pia da cozinha há um grande caos. Eu sabia que meu amigo não era feito a organização, mas eu nunca imaginava que ele fosse tão bagunceiro assim. Ele, por sua vez, não se encontrava em lugar nenhum. A única coisa que eu percebi da sua presença, além da bagunça, era o quarto aonde ele havia se instalado, que estava com todas as forras de cama reviradas. Eis então que eu decido tomar meu banho, me refrescar um pouco, e depois organizar toda aquela bagunça. Mas antes de tomar banho, eu decido colocar o meu celular para carregar, celular este que havia sido esquecido todos esses 10 dias. Logo depois, quando eu saio do banho, me secando, decido ligar o celular por fim, para ver as mensagens que chegaram, as ligações, porque eu imagino que a minha mãe e meu pai deveriam estar desesperados para saber como estava o andamento da minha doença. Logo que eu vejo, há diversas mensagens do WhatsApp, há diversas ligações perdidas, inclusive ligações desse amigo meu que estava na minha casa. Eu me assustei e até achei uma pegadinha quando eu abri as mensagens dele, e logo depois do meu convite para que ele viesse à minha casa, estava escrito que ele não ia poder ir, e que ele estava viajando. Eu até mandei um áudio falando para ele parar de brincar, que inclusive ele tinha deixado uma baderna na minha casa, e imediatamente depois ele me ligou, numa chamada de vídeo, e ele realmente estava na casa dos pais dele que eu conhecia, que era em outra cidade. Eu fiquei completamente assustado, ainda assim com a ideia de uma pegadinha, e antes de finalizar a ligação eu disse a ele que eu ia ligar para a polícia, e que se fosse uma pegadinha era hora dele parar com aquilo. Ele não pediu para que eu não ligasse, inclusive ele me entusiasmou, falou que realmente era para eu ligar, que alguma coisa havia acontecido, e que alguém havia estado ali, que não era ele. Eu liguei para a polícia, avisei que alguém havia estado em minha casa, nesse período que estava quarentenado, e logo comecei a procurar pela casa e se nada estava faltando. Nada havia faltando. Apenas uma grande bagunça em todos os contos. O que me assustou de fato foi que quando eu cheguei na cozinha, havia uma grande panela no fogão. Essa panela eu logo imaginei que seria da sopa, que essa pessoa estava me dando todas as noites, enquanto eu estava doente. O que me assustou é que quando eu abri aquela panela, é que quando eu ergui a concha, havia um pedaço do rabo do meu gato. Quando a polícia entrou, eles me contaram que eu havia deixado o meu portão encarado, estava tão doente que eu passei reto por ele, e eles também me contaram que um assassino havia fugido da penitenciária aqui perto de casa. Felizmente eu não fui mais uma vítima dele, mas o meu gato infelizmente foi. Uma lição que eu aprendi com toda essa história é que nunca, nunca mesmo, você deve deixar a fresta da porta aberta.